O companheirismo respeitoso é a chave que abre as portas para um bom relacionamento humano. E hoje nós vamos iniciar esse vídeo com a abertura desse presente que veio do Mestre Miguel, do projeto, do canal Miguel Moedas Aras. Gratidão, Mestre. Obrigado pelo apoio ao nosso projeto. Obrigado por fazer parte desse projeto grandioso que é a Nubismática Atravessando Fronteiras. Conheça o trabalho de Miguel Moedas Aras. Eu gostaria que esse vídeo chegasse a um milhão de visualização e que chegasse dentro da sua casa um milhão de inscritos. É o que eu desejo para você, Mestre. Sucesso dentro da Nubismática. Saúde e paz. E vamos que vamos. Show de bola. Sempre grande expectativa. Bacana, bacana. Duas peças aqui fantásticas. Vamos continuar a abertura. Pessoal, aqui estão as duas moedas que o Miguel Moedas Aras mandou para nós. Nós vamos estudar essa moeda com calma, com tranquilidade. E iremos fazer uma apresentação especial para vocês. Essa é a R$ 10 centavos de 1995. Tem um efeito muito bacana nessa peça. Observe no meio da efígie a data marcada. Peça linda, maravilhosa. Mestre, obrigado pelo carinho, muito sucesso para você. E que Deus abençoe sempre todos os seus projetos. E nos próximos vídeos estaremos fazendo a apresentação com mais riqueza de detalhes dessas brutas peças da nossa Nubismática. Quem não conhece o projeto Miguel Moedas Aras, nós vamos deixar na inscrição o arroba do canal Miguel Moedas Aras. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, muita paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima, juntos, atravessar fronteiras. Saúde, paz, sucesso e muita esperança. Saúde, paz, sucesso e muita esperança.